Bem-vindos a mais um episódio de Tech4U, este nosso quinto episódio desta nossa série no podcast. Estou, como habitual, com o meu colega João Pires no Zoom. Olá João, como estás? Olha Pedro, eu não sei se estou bem porque tu já me despromoveste de amigo a colega. Isto é uma coisa que, de uma semana para a outra já passei de amigo a colega. É apenas a semántica da palavra, é apenas a semántica da palavra. Eu espero que seja, espero que o sexto episódio não seja anunciado pelo Pedro Pacheco e por outro nome qualquer. Não, estou a brincar contigo, como é óbvio. Estou porreiríssimo, preparado para mais um episódio espetacular, tem tudo para ser mais um bom episódio. E esta semana vamos ter muitos temas que vão ser estreia absoluta neste podcast. Nós vamos falar sobre computadores quânticos, que salvo erro nunca falamos. Vamos falar sobre blockchain, e este sim já foi um tema abordado, mas sob um outro ponto de vista. Vamos falar sobre um acordo que tem uma parte engraçada entre a NASA e Elon Musk. E vamos falar ainda sobre uma versão do Instagram para jovens. Portanto, o nosso público-alvo terá interesse certamente nesta notícia. Vamos ainda ter um bocadinho, uma pitada de uma notícia sobre a Dark Web, que acaba sempre por ser um tema assim... Como é que eu ia dizer? Misteriose. Misteriose. Olha, perfeito. Boa palavra, é isso mesmo, Pedro. Tu hoje estás impecável, estás on fire. E vamos ainda ter outros temas no decorrer do episódio, e já aqui dar assim um bocadinho de spoiler. Vamos ter aí uns insólitos à maneira, não é Pedro? É verdade, é verdade. Temos aí umas boas coisas preparadas. Ora, e como eu já disse, acho que este episódio é o quinto, mas não deixa de ter e continuar a ter o seu interesse. Certamente, e nós desejamos isso pelo menos, gostamos sempre de melhorar. E eu fico com a sensação que episódio após episódio a qualidade melhora, não é? E eu sei que isto é estarmos a gabar um bocadinho, não achas? Deixa-me concordar contigo também, mas acho que também pelo feedback que temos recebido, tem sido um bom feedback. Exatamente. E reforçar também o que reforçámos em episódios anteriores, isto não é para nós, isto é para vós. E tanto sugestões como o vosso feedback é 200% apreciado, e os links estão na nossa página no Insta. Tenham todo à vontade para entrarem em contato connosco. É isso mesmo, Pedro, não diria melhor, porque, pronto, lá está, como tu disseste, nós fazemos realmente isto para quem nos está a ouvir. Também nos dá um certo agrado e aliento continuar a fazer, mas também ao mesmo tempo a ouvir o vosso feedback, que tem sido bastante positivo e que nós agradecemos desde já do fundo do coração. Ora, sem mais demoras, acho que podemos introduzir a nossa primeira rúbrica, não é, Pedro? É verdade. Agora, vamos começar com a nossa rúbrica habitual, a nossa rúbrica de entrada, que é nacional, é que é bom. Que é nacional, é que é bom. Ora, para começar com o pé direito, esta nossa primeira rúbrica deste quinto episódio de Tech4U, temos uma notícia que certamente será do agrado de todos aqueles que estão com os olhos postos no futuro. falo de computação quântica. Uma equipa de investigadores internacionais, onde se incluem físicos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, daí esta notícia inserir-se na nossa rúbrica, o que é nacional, é que é bom, está assim a tentar perceber como é que os semimetais de Diracoyle, e já começa com as dificuldades do nome, estás a ver, Pedro? É logo a primeira notícia. Troubeco ao último episódio. Ao último, ao penúltimo, acho que é desde o primeiro já. Já começa a ser crónico. Ora, esta equipa está então a perceber como é que os semimetais podem ser usados para equipar computadores quânticos, e estes novos materiais produzidos exclusivamente em laboratórios são cristais sintéticos com propriedades eletrónicas, e, espantem-se vocês, têm eletrões que se comportam como se não tivessem massa. Ora, esta última característica assegura João Pires, e não sou eu, isso podem estar certos, é um outro João Pires, ainda não sou eu, é verdade. Quer dizer, também não sei se queres ser um outro João Pires, eu acho que o João Pires que eu sou já está bom. Mas eu percebi a tua ideia de dizeres que ainda não sou investigador como este João Pires. Ora, este João Pires assegura que muitas consequências na condutividade elétrica serão obtidas com estes semimetais, uma vez que eles são extremamente bons condutores, são ainda mais robustos que o grafeno e ainda insensíveis a condições aleatórias, como por exemplo a presença de impurezas, o que os torna particularmente relevantes no contexto da computação quântica, uma vez que um dos grandes desafios desta área acaba por ser ultrapassar a grande sensibilidade e as condições que não controlamos bem, como por exemplo a temperatura e as impurezas, que acabam ainda por assumir uma maior relevância quando estamos perante sensões de radiação infravermelha ou então em componentes de laser ultra rápidos. Ora, este foi um estudo iniciado em 2019 e entretanto já publicado na Physical Review Research, que pretende assim aferir como as imperfeições no cristal podem transformar este semimetal no metal convencional e ainda responder a perguntas como a introdução de impurezas de que já falamos. Ora, os estudos anteriores deram indicações controversas neste âmbito, pelo que se tornou necessário e ainda mais importante levar adiante, levar a cabo este projeto de investigação. Ora, e passando da Universidade do Porto para a Universidade Católica, esta também é uma notícia que agradará a todos, menos àqueles que até agora tiravam proveito disto, não é Pedro? Concordo, concordo plenamente. Isto agora com o desenvolvimento das novas tecnologias, há muita malta que fica a ganhar, mas também há muita malta que infelizmente fica para trás. Pois, isso sem dúvida, mas olha, eu acho que até neste caso a malta que fica para trás não é bem uma questão de infelicidade, porque acabam por ser castigadas no bom sentido. Ora, a partir deste ano, a Universidade Católica Lisbonne School of Business and Economics, e agora neste momento pôs só ali a respirar um bocadinho e já volto, começa a entregar os seus diplomas de formação executiva com a emissão de certificados digitais em... Pedro, agora era a altura em que tocavas os tambores. Pronto, deixa-se estar, já está bom. Começa a emitir certificados digitais em blockchain. Ora, esta novidade tem como base a tecnologia Smart Certificate, criada pela startup belga CVTrust, de referir que os planos desta empresa começam nos 575 euros ano, na realidade não sabemos quanto é que a Universidade Católica, qual foi o plano na realidade em que apostou, mas garantem sobretudo a integridade dos diplomas ao assegurar que os membros não são modificados por terceiros. Ora, ao estarem protegidos os diplomas por blockchain, o que acontece basicamente é que cada alteração que seja feita, seja atualização, revogação, expiração ou extensão até do período de validade, acaba por ser instantaneamente visível nos certificados. Ora, segundo o diretor da Universidade, Filipe Santos, a tecnologia dos certificados digitais vai ainda permitir que não haja fraudes nos currículos dos alunos da instituição, desta e de outras que eventualmente possam vir a adotar a mesma tecnologia, uma vez que não será possível piratear um diploma e facilita ainda o processo de recrutamento, uma vez que as empresas poderão facilmente garantir a veracidade dos diplomas. Ora, a Universidade está assim a marcar passo na história, para o que poderá vir a ser uma longa história de adesão de várias universidades e instituições de ensino, em geral, esta tecnologia nos seus diplomas, e a meu ver, aliás como o Pedro também já tinha dito e eu referido no início da notícia, acaba por ser uma tecnologia que, para além de ser bem implementada, acaba por contribuir para esta questão de garantir a veracidade dos diplomas. Portanto, o nosso parabéns à Universidade Católica por esta iniciativa e esperemos, sinceramente, que mais universidades possam aderir à blockchain, não é Pedro? Oxalá que sim, Oxalá que sim. É uma tecnologia que, a meu ver, pessoal, tem muito para oferecer ao mundo moderno. E agora, por outro lado, temos o lado mais... Temos o mal da fita agora, não é? Temos o Dark Side. Só que, em vez de ser o Dark Side of the Force, é o Dark Side of the Technology. Piadas de nerds. Pronto, houve uma notícia que foi revelada pelo Seminário Expresso, que refere que os dados pessoais de 2,4 milhões de portugueses apareceram na Dark Web, num único ficheiro partilhado, em fevereiro, e nesse ficheiro constam nomes, números de telemóvel, endereços de e-mail, locais de trabalho, habitação e estado civil, desse mesmo número de cidadãos portugueses. E, além desta informação, contém ainda o user ID das páginas do Facebook dessas pessoas. Até ao momento, é desconhecido quem partilhou essa informação e esse mesmo ficheiro. No entanto, a rede social já reagiu ao link e referiu que acreditam que os dados são antigos e foram obtidos a partir de uma falha que, felizmente, já eliminaram em agosto de 2019. Segundo alguns comunicados extras também do Facebook, existe uma associação entre a vulnerabilidade e uma queixa das autoridades portuguesas em janeiro de 2021. Mas aqui, como podem ver, isto não bate certo. A vulnerabilidade ter sido supostamente eliminada em 2019 e apenas a queixa ter sido apresentada em 2021. Sim, isso é verdade. Supostamente foi eliminada. E esperemos, aliás, para o bem da segurança de todos os utilizadores, esperemos mesmo que tenha sido eliminada em 2019. Mas, realmente, como tu dizes, é muito estranho que uma falha eliminada em 2019, em agosto, ainda por cima, tenha sido apenas reportada em janeiro de 2021. Verdade. O que nós sabemos agora sobre essa queixa é que teve como alvo os líderes da startup portuguesa Oink & Stuff, que desenvolve apps para usar com o Google Chrome e o Microsoft Edge. E esta startup tinha morada no Instituto Petro Nunes, de Coimbra. Mas tal informação já está completamente desatualizada. E, segundo a Facebook também, a Oink & Stuff desenvolveu extensões que permitiam recolher informações das contas dos utilizadores da rede social e foi a partir dessa, e julga-se, aliás, que a partir dessas extensões foi onde as pessoas que colheram e libertaram os dados recolheram os mesmos. E, ora, se as duas primeiras notícias desta rúbrica foram a lente ou a bom uso da tecnologia, esta, por outro lado, serve de conta de exemplo. Mesmo estando em estado de pandemia, as burlas não acontecem só online. As histórias são muitas e, como vocês sabem, os esquemas são muito variados também. Desde a história da venda de testes para a Covid-19, como para a oferta e inscrição para a vacina do mesmo, agora tem aparecido com mais frequência uma nova burla. No parabrisas é colocado uma notificação falsa em nome da PSP. No documento que circula aparecem dados de uma referência multibanco e o valor que o lesado, o suposto lesado, deve pagar. Nem os valores citados, nem os artigos do Código de Estrada que estão presentes em tal documento correspondem à realidade. Só para terem um exemplo, um dos artigos citados corresponde a uma infração sobre os sínteses de segurança em menores de idade. claramente um carro estacionado, ser multado por isso. Há aqui... Era o miúdo que estava a brincar no banco de trás, tinha o cinto. É. Há aqui uma colisão de ideias que de todo não encaixa. E no documento fraudulento, os burlões referem também que o automobilista pode beneficiar de um desconto de 50% no valor da multa se pagarem 24 horas na tentativa de levar as vítimas desta burla a realizarem rapidamente o pagamento. E aqui também há aqui uma coisa que... Mind-blowing, não é? Mind-blowing, exato. Por cometer um tipo de crime... 50% de desconto se pagarem nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas tens um desconto no crime, que de todo não é algo que se pratique. Claro que não, claro que não, Pedro. Isto acaba até por ser, de certa forma, ridículo, mas mais surpreendente é que, infelizmente, já houve pessoas a cair na armadilha. Ora, e agora a nossa próxima rúbrica, Migração Tecnológica. Migração Tecnológica E agora indo a extra-fronteiras, começamos a nossa rúbrica de migração tecnológica com um tema, um tema que tem vindo muito abaixo, o tema espacial. Com a chegada das mais avançadas tecnologias de exploração planetária, o rover Preservance, a NASA e também a Terra, passaram a ouvir e a ver o que nunca haviam visto ou ouvido em Marte. O mais recente rover da NASA, gravado de si próprio a esmagar a superfície do planeta vermelho, adicionando uma dimensão totalmente nova à exploração de Marte. No total, foram mais de 16 minutos de sons da condução do rover durante 27,3 metros. Duas versões do clip áudio do mesmo disco foram divulgadas ao público a de 7 de Março. A primeira versão apresenta mais de 6 minutos de sons cruz e não filtrados do rover que viaja na carteira G-Zero. Como podes ver, João, não é só tu que tens que tens nomes complicados, já vimos isso no último episódio. Mas eu gostei da forma como tu disseste G-Zero. Muitos anos de prática de inglês. Parecias um locutor de rádio norte-americano. Nesse clipe de áudio pode-se ouvir o ruído gerado pela interação do sistema de mobilidade do Perseverance, ou seja, as suas rodas e a sua suspensão, com a superfície e curiosamente também um som estranho, um grande ruído tipo um arranhão e a equipa de engenharia do rover continua ainda a avaliar a fonte desse ruído estranho. Segundo os engenheiros, pode ser uma interferência eletromagnética de uma das caixas eletrónicas do rover. Ora, e passando agora de Marte para o espaço como um todo. Tanto ela como a NASA assinaram um acordo de cavalheiros para evitar colisões no espaço. Esse acordo deve-se ao crescente aumento de satélites que têm sido colocados pelas empresas privadas, nomeadamente a SpaceX no espaço, tendo as agências espaciais como a NASA o papel de garantir que há um conjunto de regras comuns que evitam não só acidentes, como estabelecem ainda pontos de cooperação. Ora, este acordo pretende definir a partilha de informação para manter e melhorar a segurança espacial e deverá permitir ainda que cooperem e partirem esses tais mesmos dados. As duas organizações já trabalharam juntas em vários projetos, portanto este acaba por ser mais um acordo entre as duas, incluindo, por exemplo, os voos comerciais para a Estação Espacial Internacional com a Crew Dragon da SpaceX e esta é novamente mais uma ligação estabelecida entre as duas empresas, ou melhor, entre uma empresa privada e a agência espacial. Até agora de referir que a SpaceX, apesar da sua existência remontar há poucos anos atrás, já colocou cerca, cerca não, até, já colocou mais de mil satélites em órbita. Deixa-me agora acrescentar uma coisa agora em contraponto, João. Se foram mais de mil satélites em obra, a SpaceX apenas em órbita, peço desculpa, a SpaceX apenas sendo uma empresa relativamente, entre aspas, recente, imaginem a quantidade de lixo espacial que não há desde o início da exploração espacial. Exatamente, Pedro. E a quantidade que não há e a quantidade que ainda vai haver, porque... Ora nem mais. Enfim, os mil satélites não vão ficar por aqui e certamente este número vai crescer nos próximos tempos. Ora, voltando ao acordo, a empresa Elon Musk compromete-se a fazer com que os seus satélites Starlink manobrem de forma autónoma ou manual para garantir que as missões dos satélites científicos da NASA e outros ativos possam continuar a funcionar sem falhas e evitando assim uma colisão. A menos que seja informado de outra forma pela SpaceX, a NASA concordou em não manobrar os seus ativos, no caso uma potencial colisão, evitando assim que as duas partes façam manobras invasivas em simultâneo, portanto evitando assim uma colisão. No fundo isto é como aquele caminhão que vai a 10 km por hora na autostrada e um Fiat Ponto quitado ultrapassa a 11 km. Portanto o caminhão não se mexe, o Fiat Ponto passa e as coisas resolvem-se. Mas aí não há bem um acordo. Ora, este tipo de gestão de rotas de satélite já é feito há décadas e depende da coordenação entre operadores, dados precisos, uma base técnica sólida para análise de risco e ainda processos proactivos. A NASA tem inclusive um manual de boas práticas para evitar colisões, o que é algo interessante e deixando dizer de Pedro que para mim foi algo completamente novo, não fazia a mínima ideia que lá para cima havia buzinões e congestionamento. Então, dado que é um acordo de cavalheiros, penso que é uma boa ideia também haver um manual de bom cavalheirismo entre os mesmos. Ora, isso é que era bom, isso é que era uma boa ideia, Pedro. Estás a ver como tu tens boas ideias? E agora, passando de um acordo para uma proibição, a Índia propôs uma lei para proibir a mineração e posse de criptomoedas. Como vocês sabem, o valor das criptomoedas está extremamente atreente, o que faz com que cada vez haja mais adeptos e também utilizadores interessados em justiça. Atreente, se calhar, não é a melhor palavra. Vamos dizer assim, sexy. Eu acho que é. Eu acho que é um valor sexy. Sexy fica melhor, não é? Mas fica assim, dá-lhe um toque mais pessoal. E há cada vez mais utilizadores interessados em obter, em minerar as mesmas. No entanto, o governo indiano anunciou a proposta de uma lei para banir por completo as criptomoedas do país. O objetivo é que a sua posse, a sua emissão, comércio e transferência das mesmas passem a ser um crime punível por lei. Caso esta lei seja aprovada, a Índia torna-se a primeira grande economia do mundo a banir completamente as moedas, tanto as moedas como os ativos digitais. As informações foram divulgadas por um funcionário do governo indiano, a Reuters, que, infelizmente, ou felizmente, não sei, fica a cabo do ouvinte, optou por manter o anonimato. Claro que, por trás desta proibição, que ainda tem que ser aprovada, há uma forte razão. Neste caso, a Índia está a planear lançar a sua própria moeda digital vinculada ao Banco Central indiano. E tal moeda digital será do tipo CBDC. Olha, Pedro, deixa-me dizer-te que esta notícia deixa-me, por um lado, triste, porque eu acho que as criptomoedas tinham um potencial enorme, e tendo aqui uma superpotência já manifestado o seu interesse em baníolas, acaba por ser já uma espécie de marcha atrás nesta evolução. Mas, por outro lado, e como já tínhamos dito no episódio 4, estas criptomoedas, em termos ambientais são bastante prejudiciais. Portanto, de certa forma, eu estou um quanto dividido com esta proibição, por um lado, ela traz vantagens, por outros vantagens, mas acho que é como tudo na vida. Olha, e esperemos que a próxima notícia, o próximo projeto, não traga desvantagens, esperemos que venha colmatar as desvantagens existentes e que venha introduzir única e exclusivamente vantagens. Falamos de uma nova versão do Instagram para jovens com menos de 13 anos e que o Facebook empresa-mãe e que detenham o Instagram está a desenvolver. Apesar do projeto se encontrar ainda numa fase muito inicial, já foi apresentado internamente pelo vice-presidente do produto do Instagram, Vichal Sá, mais um nome que eu disse com bastante naturalidade, como podem ver. Olha, o projeto vai focar-se em dois aspectos principais, um, acelerar o trabalho nas questões de integridade e o segundo, privacidade para garantir a experiência mais segura possível para os adolescentes, mas terá ainda um terceiro que será a construção de uma versão do Instagram que permita aos jovens abaixo dos 13 anos utilizarem a rede social pela primeira vez. Em boa verdade, isto não é propriamente certo, uma vez que muitos dos jovens abaixo dos 13 anos acabam por utilizar a aplicação contornando a data de nascimento que é pedida a quando do registro na rede social. este projeto será supervisionado pelo próprio líder da rede social e ainda liderado pelo vice-presidente do Facebook que tem no seu currículo dois trabalhos que contribuem bastante para este projeto que são a criação do YouTube Kids, portanto o YouTube para as crianças e ainda alguns projetos que desenvolveu na Google enquanto lá trabalhava também direcionados aos mais novos. Ora, uma das medidas de segurança introduzidas para proteger os jovens e isso é algo que já está aplicado nesta versão a que nós temos agora acesso do Instagram portanto na versão dita normal é impossibilidade dos adultos enviarem mensagens a utilizadores com menos dos 8 anos que não as sigam por exemplo se um adulto tentar enviar uma mensagem a um adolescente que não o siga irá receber uma notificação que isso não será possível fazer. Portanto este é mais um passo para a rede social desenvolver uma rede social por assim dizer que seja segura para os mais jovens e novamente à semelhança dos dois projetos que eu e o Pedro parabenizamos na primeira rúbrica o que é nacional é que é bom voltamos aqui a dar os parabéns ao Facebook por esta iniciativa e esperemos que os jovens adiram a este Instagram e não ao Instagram normal que temos até agora porque para eles certamente será mais aliciante o fruto proibido é sempre o mais apetecido mas na verdade só este Instagram vai permitir uma segurança na sua navegação e interação com a rede social ora e agora a nossa próxima rúbrica que é a nossa favorita o Pedro já está com um sorriso na cara e eu confesso que também temos esta semana alguns insólitos e portanto sem mais demoras nossa próxima rúbrica Insólito nunca fez mal a ninguém Insólito nunca fez mal a ninguém Ora eu nem sei bem como introduzir esta semana a nossa rúbrica favorita porque pela terceira semana consecutiva nós não temos apenas um nem dois insólitos mas temos três insólitos é verdade que há duas semanas tivemos cinco esse foi um episódio insólito a todos os níveis a semana passada tivemos quatro insólitos e esta semana temos três mas eu acho que apesar da diminuição no número a qualidade tem aumentado é quase como aquela história de poucos mas bons ora e o primeiro insólito desta semana está relacionado com um da semana passada ou melhor até com dois da semana passada está relacionado com NFTs como tem vindo a ser mencionado nos últimos dias os NFTs têm sido vendidos por milhares e milhões de dólares os NFTs são obras de arte digitais e entre os NFTs encontram-se por exemplo como nós mencionamos a semana passada vídeos de quadros a ser destruídos ou então colagens digitais tweets de Elon Musk por exemplo enfim uma panóplia de conteúdos que têm sido vendidas por um preço bastante mais elevado que aquele que se esperaria para o conteúdo ora e a notícia desta semana o nosso primeiro insólito está relacionado com isso em parte porquê? porque desta vez foi a marca de luz Gucci que teve atenta a esta tendência a este crescimento e apresentou assim esta semana o seu primeiro par de sapatilhas virtuais é verdade ouviram bem sapatilhas virtuais não se trata de um NFT autêntico por assim dizer mas ainda assim trata-se de uma aproximação a este novo mundo que são os bens digitais ora a marca de luz juntou-se à tecnológica WANA para criar um modelo de calçado disponível na sua aplicação móvel por 12 dólares ou seja cerca de 10 euros sim porque este calçado virtual custa dinheiro e o único desconto que é feito é para quem descarregar a app da WANA que poderá adquirir apenas apenas porque é um valor bastante alto estas sapatilhas por 9 dólares cerca de 7 euros e meio ora estas são as únicas formas de calçar este novo produto da Gucci produto entre aspas porque na realidade não tem uma componente física o modelo foi desenhado por Alessandro Michel e eu agora tive aqui uma parte meia de italiano mas isto pareceu um italiano da Wish o diretor criativo da Gucci teve assim o Pedro neste momento está-se a partir a rir do outro lado e já me desconcentrou completamente o modelo foi desenhado assim por este diretor criativo da Gucci e representa a primeira incursão da WANA nos produtos puramente digitais a tecnológica tem vindo a trabalhar em marcas que certamente muitos de vocês conhecerão como a Rebook a Puma e até mesmo a portuguesa Farfetch para desenvolver aplicações de realidade aumentada para calçado sendo este um dos exemplos o que permitirá por exemplo experimentar claro em termos estéticos não em termos de tamanho sapatos em casa a partir do telemóvel ora desta vez a evolução foi para um nível completamente diferente porque na realidade acabaram por ser comercializados estes ténis ténis não ténis é o desporto estas sapatilhas virtuais agora a questão é vocês pagariam 10 euros ou melhor eu se calhar não introduzi bem a questão o que é que é mais ridículo pagar 10 euros por uns ténis virtuais ou seja pagar 10 euros para apontarem o vosso telemóvel para os vossos pés e verem umas sapatilhas da Gucci não é ou então pagarem 10 euros ou mais ou ligeiramente menos por extensões num jogo virtual como por exemplo skins o que é que tu achas Pedro? João é assim eu acho que ou melhor o que é que tu pagavas mais de pressa se tivesses os 10 euros e só pudesses gastar nessas duas o que é que tu gastavas? em que é que tu gastavas? numa skin numa skin não era? pois e agora considerando a situação atual que é não tens os 10 euros o que é que tu o que é que tu fazias? não compro nenhum não é? mas o que é que tens a dizer sobre estas sapatilhas virtuais? é porque imagina se a Primark se lembrar disto qualquer dia os miúdos em vez de comprar chicletes compram sapatilhas virtuais não é? tipo 500 não creio que que a maior parte dos miúdos se vir muito para as sapatilhas virtuais para ser sincero acho que eles gostam mais de coisas materiais digamos assim pois eu acho que tem razão mas acho que o miúdo também não tem dinheiro a menos que seja de cascais não tem dinheiro para adquirir umas sapatilhas de agudos e não achas? depende depende de como adquirir as sapatilhas não é? bem passemos ao próximo insólito antes que isto antes que isto comece a ir por outros caminhos exatamente pronto olhem o nosso próximo insólito é digamos interessante é interessante é interessante não é não é uma forma estranha de adquirir algum tipo de objeto mas já irão ver já irão ver como vocês sabem exatamente como vocês sabem a tecnologia trouxe trouxe às pessoas um incremento significativo na qualidade de vida no geral contudo pela quantidade de informação recolhida hoje em dia pelas grandes empresas tecnológicas há práticas que nem sempre são tratadas com a devida privacidade e isso vem ao encontro do quê? vem ao encontro que com a mulher descobriu que infelizmente o seu namorado atraía quando a partilha de informação do Fitbit que é um smartwatch revelou que ele havia queimado 500 calorias às duas da manhã foi assim uma corrida noturna um bocado extensa não achas? também acho 500 calorias às duas da manhã ia estar a jogar a FIFA online foi com base nestas tecnologias e partilha de dados dentro do smartwatch que essa mulher revelou a sua descoberta segundo Nadia Essex o seu namorado terminou a meia da madrugada a dada tarefa física que queimou as tais 500 calorias eu gostei como tu disseste a dada tarefa física uma mera tarefa física não sabemos ao concreto o que é que ele estava a fazer isso é verdade temos que saber na verdade é melhor ficar no segredo dos deuses como ambos tinham os relógios sincronizados ela recebeu a notificação do gasto das calorias a mulher partilhou o vídeo no TikTok onde contou a forma como havia descoberto a traição no vídeo ela explicou que o seu namorado havia voltado para casa depois de uma noite fora e recebeu essa notificação que é uma notificação em comum e foi a partir daí que ela desvendou o que é que o seu antigo namorado andava a fazer olha há duas coisas que me incomodam particularmente nesta notícia a primeira vou dizer qual é é que se por um lado os relógios do casal ou pelo menos até agora casal não sabemos como é que isto vai terminar se até agora os relógios estavam sincronizados a relação entre eles de sincronização tem muito pouco sincroniza bastante é verdade acho que essa é a primeira coisa que me confunde a segunda é eu não sei até que ponto neste caso a Fitbit mas outras pulseiras de atividade poderão substituir a máquina da verdade das tardes da Júlia olha mas era mesmo bem pensado não é porque uma pessoa consegue perceber melhor por isto se o marido ou a mulher está a trair do que propriamente a máquina da verdade porque depois ainda por cima temos um espanhol a falar e não se percebe muito bem o que ele diz não só e tens também uma base científica de consumo de calorias pois exatamente exatamente e estamos a contribuir para o desenvolvimento da tecnologia já vi exatamente é como treinar uma inteligência artificial ora nem mais Pedro era mesmo aí que eu queria chegar olha e se este insólito já foi estranho o suficiente quer dizer todos eles são não é? todos eles são é verdade mas se este que passou e que tu bem nos transmitiste já foi estranho o próximo que segue deixou um boquiaberto eu se calhar vou começar por introduzir algo que que é normal e depois vou passar à parte do insólito em termos mais informativos o Minecraft é um videojogo mas não é um videojogo qualquer é jogado por mais de 120 milhões de jogadores em todo o mundo estando disponível na Playstation na Xbox na Nintendo Switch etc o que demonstra a sua popularidade o que demonstra também o facto de não ser um jogo qualquer como eu já disse mas a notícia que se segue supera todas as que nós já ouvimos relacionadas com o jogo ora a empresa WhatSaid acho que estou a dizer bem o nome não estou Pedro corrija-me acho que está muito obrigado Pedro tirei o curso em inglês ontem ora este portal do Reino Unido na realidade o maior portal do Reino Unido para jardineiros publicou no seu website uma proposta de trabalho remoto para o cargo de jardineiro aonde? no Minecraft é verdade o mais interessante é que a oferta traz um salário apetecível porque a oferta podia ser apenas uma brincadeira ora a oferta em si procura jardineiros que possam usar as suas capacidades profissionais para ajudarem outros jogadores jogadores estes que queiram melhorar os seus jardins ou então criar novos jardins virtuais diga-se desta forma tornar-se-se a uma espécie de jardineiro virtual que por si só já é muito estranho os candidatos devem dominar o jogo puderem imaginemos um jardineiro ser contratado e ah eu não sei jogar sequer era um bocado estranho ter capacidades de comunicação capacidades criativas e ainda disponibilidade para telecomunicações o anúncio de emprego e passo a citar o que foi escrito no website é o seguinte contrate hoje um dos nossos jardineiros paisagistas virtuais para organizar uma visita ao seu mundo Minecraft para que possa ajudar a transformar o seu espaço no cenário virtual dos seus sonhos isto quase parecia um slogan para um filme não achas? sem dúvida João mas acho que ia ser um filme assim um pouco caro caro é pouco olha o salário e que eu já tinha dito em início que era um salário apetecível é de nada mais nada menos do que cerca de 58 euros é verdade 58 euros à hora 58 euros à hora eu vou repetir isto para aí três vezes ou quatro porque eu ainda estou espantado com este valor 58 euros à hora para ser jardineiro virtual de Minecraft não sei se vocês estão com um problema nos chãos mas eu vou repetir 58 euros à hora 58 5 8 para ser desculpa para ser jardineiro virtual de Minecraft isto é surreal ora este valor poderá quer dizer já é alto o suficiente mas poderá ainda vir a ser negociado diretamente entre o jardineiro e o jogador e eu negociaria assim por um valor mais modesto tipo de borla ou ainda me pagas para tratar de jardim qualquer coisa de género de acordo com a empresa britânica as consultas iniciais as consultas parece assim uma coisa importante tem a duração de uma hora portanto obriga logo o pagamento dos 58 e é sequeres mas é fornecido o contacto do jardineiro aos jogadores permitindo que os membros voltem a contactá-lo posteriormente se desejarem marcar por exemplo uma visita de acompanhamento agora é sim Pedro eu estou-te a ver com uma cara de espanto e eu gostava era de saber qual é a tua reação para ver se é a mesma que eu tive quando soube desta notícia há uma expressão é suriana a expressão não não é que ainda tinha mais piada os atores também se fala português João eu sei que sim há uma expressão portuguesa que não sei se os nossos ouvintes conhecem mas é se eu tivesse X eu casava-me neste caso se eu tivesse 58 horas eu casava-me casavas pois pois também achas mas diz-me uma coisa casavas no Minecraft ou na vida real? na vida real na vida real pois bem ora foram três insólitos que esperemos que vos tenham alegrado como nos alegraram a nós e agora vamos para a nossa próxima rúbrica que esta semana ao contrário das duas anteriores não é a última rúbrica sim porque esta semana voltamos a ter recomendações portanto fiquem aí desse lado até ao final do episódio mas seguida temos a nossa rúbrica Guru da Semana Guru da Semana Ora e esta semana ao contrário das semanas anteriores onde temos tido dois gurus por vezes um guru bom e um guru mau outras vezes dois gurus bons esta semana temos apenas um guru mas que acaba por compensar porque distinguiu-se de tal forma que é um super guru na verdade portanto Pedro sem mais demoras fazendo aqui uma espécie de drumroll quem é o nosso guru da semana bem João o nosso guru desta semana é o professor docente e investigador Vítor Vasconcelos é professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e também presidente do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental é o vencedor do Prémio de Excelência Científica da Universidade do Porto 2021 galardão que tem como objetivo reconhecer os docentes e cientistas da instituição que mais se destacam no domínio da investigação científica a decisão do júri foi tomada por unanimidade e reconhece o contributo e o esforço desenvolvidos por Vítor Vasconcelos e passo a citar na criação e divulgação de conhecimento na criação de financiamento para as atividades de investigação e também na produção de publicações científicas aos 58 anos Vítor Vasconcelos vê-se impremiado a uma ligação de mais de 35 anos à Universidade do Porto que começou ainda como estudante e se desenvolveu num percurso de excelência peço desculpa nas áreas da investigação e da docência mas também nos domínios de transferência da tecnologia e também da divulgação científica citando agora por fim o nosso grupo da semana o reconhecimento da minha atividade científica pela minha universidade é o maior reconhecimento de todos é o meu Oscar científico e agora João queres-nos falar um pouco do percurso do professor Vítor? Sim sem dúvida Pedro mas deixa-me só completar o que tu disseste com um toque pessoal ao dizer que realmente este reconhecimento e a forma como ele como ele é como este professor o recebe dizendo que o seu Oscar científico ao ser reconhecido pela universidade onde leciona é na realidade para nós que também somos estudantes ao Porto algo que nos deixa muito orgulhosos por ver que há pessoas que realmente dão valor à instituição de ensino onde estão inseridas tal como nós e falando um bocadinho como tu bem sugeriste um bocadinho mais sobre o nosso Guru da Semana porque acho que lhe devemos isso portanto este destaque maior que não temos feito se calhar a outros gurus Vítor Vasconcelos é natural de Guimarães é licenciado e doutorado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto onde neste momento leciona a nível de científico e para além do que o Pedro já disse tem-se destacado pelos seus contributos nos domínios da Biotecnologia Marinha e Biotecnologia Azul nomeadamente na procura de novas moléculas e estratos com potencial valorização biotecnológica baseados em cianobactérias e microalgas confesso que isto me é totalmente alheio mas presumo que seja algo muito importante é autor de mais de 400 artigos científicos e coautor de vários pedidos de patente 7 só nos últimos 5 anos que é extraordinário e está envolvido ainda como investigador responsável ou corresponsável em vários projetos nacionais e internacionais que por exemplo só na última década permitiram atrair mais de 17,7 milhões de euros ora para além da presidência como o Pedro também já tinha referido da direção do Cimar que desempenha desde 2013 é ainda o atual diretor do Oceanos o centro de competências para a ciência e tecnologia do mar da Universidade do Porto e diretor executivo da Blue Bio Alliance ou seja uma rede vocacionada para os biorecursos marinhos e para a biotecnologia azul que junta mais de 100 entidades a nível nacional o currículo já é vasto mas ainda mais vasto é com a junção do meio académico à sua carreira científica Vítor Vasconcelos é professor catedrático desde 2008 no Departamento de Biologia da FECUP é fundador e atual diretor do doutoramento em Biotecnologia Marinha e Aquacultura que é lecionado não só na Universidade do Porto como na Universidade do Minho e foi ainda diretor de licenciatura em Biologia e dos mestrados em Biologia e Estetando da Qualidade de Água na FECUP e em Toxicologia e Contaminação Ambiental um curso dividido entre o ICBAS e a FECUP é ainda professor convidado em diversas universidades um pouco por todo o mundo tendo contribuído para cerca de 70 dissertações de mestrado e 50 teses de doutoramento a maior parte delas naturalmente na Universidade do Porto para terminar é membro do European Marine Board desde 2011 e do Conselho Científico do Museu Nacional de História e Natural de França desde 2019 participou ainda em diversos comitês editoriais de revistas internacionais é supervisor de projetos da Agência de Inovação e de várias instituições nacionais e internacionais de financiamento da investigação em mais de 15 países a entrega deste prémio mais do comerecido deste prémio de excelência científica da Universidade do Porto 2021 teve lugar esta segunda-feira 22 de março durante a sessão seleno comemorativa do dia da universidade dos 110 anos da universidade que decorreu de forma totalmente online como seria de esperar devido à pandemia e agora Pedro como nós já já bem dissemos as nossas próximas duas rubricas que são a iniciação das rubricas de recomendações mas começando pela primeira como é óbvio a nossa próxima rubrica se uma imagem vale por mil palavras imagina um vídeo se uma imagem vale por mil palavras imagina um vídeo ora e neste regresso às recomendações como eu já tinha dito já não tínhamos há dois episódios entramos com o pé direito esquerdo com a mão direita esquerda entramos com o corpo todo com uma recomendação excelente do Pedro que eu já tive a oportunidade de ver também portanto sem mais demoras Pedro qual é a tua recomendação audiovisual desta semana? deixa-me só acrescentar uma coisa acho que não é uma recomendação a pé direito acho que é uma recomendação a todo o gajo a todo o gajo a todo o gajo exatamente não diria melhor acho que me faltou essa expressão porque acho que se aplica na perfeição a este caso a minha recomendação desta semana vai então para a nova temporada de uma série que está disponível na Netflix de nome Formula 1 Drive to Survive como eu sou um aficionado de Formula 1 gostei muito da série somos 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 exato somos verdade gostei muito da série acho que posso também falar em nome do do meu amigo João no início já era colega agora já é amigo já passamos a rubrica em sólidos já fizemos as pazes acho que ele também gostou bastante João não sei se queres transmitir assim gostei gostei bastante aliás eu já tive a oportunidade de falar isso contigo eu gostei desta terceira temporada naturalmente ou melhor do que vi até agora ainda não vi todos os episódios mas estou mesmo quase a acabar mas não gostei tanto como as temporadas anteriores ainda assim gostei muito é verdade agora há sempre aquelas temporadas que nós gostamos mais claro partilho a mesma opinião para além para além de ser uma série de algo que nós gostamos acho que também dá um bom insight do que se passa dentro do mundo do automobilismo em particular da Fórmula 1 claro e para além da incrível engenharia dos carros passando pela política da Federação Internacional Automóvel esta série mostra-nos também tanto os altos como os baixos na vida tanto dos pilotos como das equipas e também agora na última temporada que saiu na passada sexta-feira vem ao jogo uma nova variável o Covid e é interessante é interessante ver como as coisas se desenrolam no novo normal por assim dizer e recomendo especialmente também aos fãs e aos aficionados do desporto em questão sim sem dúvida e acho que houve uma coisa que tu não disseste que foi a questão de que no caso da Fórmula 1 está muito relacionada com a tecnologia portanto esta não é uma recomendação completamente à parte do tema do nosso podcast portanto tem muito a ver com tecnologia cada vez mais a Fórmula 1 e a minha recomendação desta semana vai para um vídeo mais curto não tão interessante como esta série mas acaba por ter o seu interesse é um vídeo na realidade não é da autoria da NASA mas é feito com imagens captadas pela NASA na mais recente missão e que já falamos neste episódio Preserverance que tem por objetivo recolher amostras de Marte para estudar ou não a existência de vida no planeta vermelho mas o vídeo é particularmente interessante porque são imagens a 4K que foram compiladas por um autor chamado Sam Dorne mais um nome interessante tendo o vídeo por título This is Mars ou seja em português Isto é Marte e o autor não se limitou apenas a compilar as imagens em 4K mas limpou ainda o ruído e reparou e classificou as imagens portanto ficou um trabalho excepcional acho que todos devem ver é um vídeo que tem pouco mais ou pouco menos não sei bem agora ao certo mas tem cerca de meia hora portanto é algo que se vê de forma rápida e agora passando à nossa última rúbrica a nossa última recomendações para terminar o episódio desta semana Ler faz bem à mente Ler faz bem à mente Dando seguimento então à nossa rúbrica infelizmente última Ler faz bem à mente Jorvão qual a tua sugestão para esta nova semana? Olha a minha recomendação para esta semana vai para um livro que já li este ano mas não foi o último aliás o último livro que li até já o recomendei em episódios anteriores vai para o livro Faça Refresh em inglês Eat Refresh que foi escrito pelo CEO da Microsoft Satya Nadella e eu escolhi esta recomendação para esta semana por um motivo especial não por esta semana em si mas porque é um livro interessante dado que é um livro que não se foca tanto também fala é certo do percurso do autor que é um percurso notório um exemplo sem dúvida a seguir mas do ponto de vista tecnológico é um livro bastante interessante porque nos fala sobre o rumo que a Microsoft está a tomar ou seja não no sentido de desenvolver a tecnologia X ou Y mas na ética e na qualidade nos valores que está a aplicar a esse desenvolvimento e portanto é sempre algo que devemos ter em conta e parabenizar porque espera-se não só da Microsoft mas de todas as empresas que adotem esta postura Muito bem João certo pareceu-me um livro intelectualmente atrativo a minha recomendação agora vai para vai para um livro semelhante também na área da tecnologia que é um livro que está na minha lista de aquisições que se denomina A World Without Email em português um mundo sem email e como nós sabemos todos eu do João e os nossos ouvintes o email é uma ferramenta importante no mundo de hoje as justificações que recebemos e vemos a cada 5 6 4 3 minutos fazem-nos ser pouco produtivos e parece que não mas também aumentam um pouco o nosso nível de stress neste livro Cal Newport o autor do livro oferece uma visão radical um mundo sem email baseia-se em sociologia em economia comportamental e case studies bastante interessantes peço desculpa de empresas de sucesso que não usam o email e explica como esta ferramenta dos tempos modernos não funciona para nós e oferece-nos soluções para transformar o nosso dia de trabalho num dia sem alertas incomodativos é um livro que captou a minha atenção e que espero eu poder lê-lo o mais brevemente possível Sim, sem dúvida eu estava a te ouvir e estava a achar familiar este nome este autor porque na realidade é o autor do próximo livro que eu vou ler já que ia dar spoilers mas o livro tem como nome Deep Work e já ouvi falar muito bem do livro portanto presumo que este que tu recomendaste também seja bastante interessante E cá estamos chegamos assim ao fim do nosso quinto episódio Na nossa parte é tudo esperemos que tenham gostado e que tenham estado desse lado para a semana voltamos com mais um episódio até lá podem nos seguir no Instagram em take4u.er e dar-nos a vossa opinião nos formulários de feedback